Milhares de peixes mortos, muitos outros agonizando. Um crime ambiental que foi registrado no córrego Bom Jardim, em Matupá, ainda no ano passado. Nossa equipe de reportagem esteve no local. Registramos as imagens e a denúncia chegou até a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente. Na mesma semana em que a denúncia foi exibida na TV Uruminas, os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente foram até o local a averiguar a situação em loco e as imagens eram desoladoras. O córrego passa pela região de Chacras, em Matupá, próximo à linha PX. Os fiscais resolveram subir e acompanhar todo o curso de água para saber onde começava a mortandade de peixes. Os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente encaminharam a denúncia para a promotoria de justiça. Ao final da investigação, tanto a SEMA como o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que recebeu a denúncia, não tiveram dúvidas de que a mortandade ocorreu após o frigorífico JBS de Matupá ter jogado dejetos de bovinos no curso de água do Pequeno Córrego. De fato, um crime ambiental. A promotora de justiça de Matupá falou sobre o levantamento das investigações. Nós tomamos conhecimento, inclusive através da denúncia feita pela TV, e nós, então, acionamos a SEMA. E a SEMA se dirigiu até o local e lá constatou que, na verdade, essa mortandade de peixes ali no Córrego, o Córrego Bom Jesus, havia sido decorrente de extravasamento de efluentes. E, ao que tudo indicava, eram provenientes do frigorífico JBS, porque os efluentes estavam abaixo da localização do frigorífico, em razão, então, até do próprio curso da água, eles teriam sido levados até aquela localidade e causado, então, a mortandade dos peixes, que foi constatada pela reportagem anterior. Após a abertura de um documento investigativo e comprovação dos fatos, o Ministério Público notificou o frigorífico e firmou um TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, para tentar reparar o dano ambiental. A promotora de justiça, a doutora Daniele Crema da Rocha, disse em entrevista à nossa reportagem, que a empresa deverá fazer o repovoamento do Córrego, com espécies de peixes da região, uma multa no valor de 15 mil reais, e ainda, mudanças no sistema de lançamentos de efluentes. Firmou com ele um Termo de Ajustamento de Conduta, onde, então, eles se comprometeram a acessar, ou seja, pararem de fazer o lançamento de efluentes no Córrego, principalmente no período de seca, e somente realizar qualquer lançamento de efluentes através de fertirrigação. Isso foi uma das condições que a SEMA também exigiu e que, no TAC, feito com o Ministério Público, foi exigido que fosse cumprido. Eles também foram obrigados a fazer o povoamento, novamente, daquele curso de água, com a inserção de novos alevinos lá, para que, então, possa haver um novo povoamento de peixes ali, em razão da mortandade anterior. E a título até de dano moral compensatório, nós pedimos para que eles pagassem, então, uma multa. Foi aplicada uma multa de 15 mil reais que foram revertidos em próprios bens para o próprio aparelhamento da SEMA. E o Ministério Público do Estado de Mato Grosso continua investigando a prática de crimes ambientais na região. Qualquer denúncia pode ser repassada às autoridades, tanto a Polícia Civil, Polícia Militar ou até mesmo a Secretaria do Meio Ambiente, a SEMA. A gente colocou aqui, inclusive, uma pena de multa diária. Caso nós constatemos que o problema voltou a ocorrer, a gente espera que não ocorra. E caso eles descumpram, então, incide essa multa diariamente pelo descumprimento do que foi acordado. Mas o que a gente espera é que não aconteça mais. Claro que, em hipóteses similares, ou caso o problema volte a ocorrer, nós estamos aqui para receber reclamações da população, ou da própria imprensa, para poder ir atrás e buscar, então, que os causadores do dano possam reparar o dano causado.